Missão Observação Eleitoral, Cplp, a tua agradecimento, Baguvaro, no povo Timor-Leste de Tomac, também a eleição presidencial ao sucesso. E a quinta semana, equipa Missão Observação Eleitoral, Cplp, a tua liderança da missão, José Guerreiro Alves Primo, a tua encontro ao primeiro-ministro, Taro Matanduak, e a residência, Farol Dili. E a sua mudança, Missão Observação Eleitoral, Cplp, a tua agradecimento, Baguvaro, no Timor-Leste, também a tua confiança, a Cplp, a tua observação direita, a eleição presidencial. Além de, fomos agradecimento na solidariedade para o Timor-Leste de Tomac, que participa na eleição presidencial segunda-volta, também a eleição, que é o raciocínio na paz, que redone o princípio noção democrático que o Timor-Leste adota. Nós viemos apresentar, a sua excelência, ao senhor primeiro-ministro, os nossos agradecimentos por ter convidado a Cplp a observar as eleições presidenciais na República Democrática de Timor-Leste. Viemos manifestar, em nome dos povos, dos países que constituem a organização, a solidariedade ao povo timorense, observar as eleições como nos convidou, e dizer que foi um ato e um tempo muito bem passado em Timor, foi com muito prazer que recebemos a hospitalidade timorense, que observamos as eleições, mais uma vez repetimos, observamos as eleições, não fiscalizamos as eleições, isto é um ato de soberania do povo timorense, e temos que manifestar aqui a nossa boa impressão, parabenizar o povo timorense pela serenidade, o civismo que demonstrou durante as eleições, e também a de autoridades eleitorais, pelo profissionalismo e pela organização que demonstraram na realização deste ato. Constatamos que foi um ato transparente, com muita confiança dos eleitores, com muita confiança dos próprios candidatos e das suas máquinas. Duzia Alves Guerreiro Primo relata, durante a observação da eleição presidencial segunda volta, Neberia Elisa e a Laurence Sanosencia Fulangné, observador eleitoral Cplp Sira, a identifica irregularidade rumã. Missão Observação Eleitoral Cplp, aloca equipa observador Sira e a município Hath, a nesta município dele, Baucau, Hermera, Nomana Tutu, rodihala a observação da Centro de Votação Sira, Neberia Estabelece e a município Hiraknem. Agustin da Costa, Gement.